Bem vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta para a parte 2 do nosso vídeo de Minecraft Onde eu estou mostrando para vocês o meu mapa Vanilla galera, é isso mesmo no Mega Mapa Vanilla Não é que é só para dar uma valorizada no título do vídeo aí, mas é o meu mapa Vanilla aqui galera do Minecraft Bom pessoal, antes de começar esse vídeo eu queria dar alguns recados para vocês, é bem rapidinho Um deles é que eu estou sorteando uma key do jogo Life's Goldal MMO Então se você não está sabendo, eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards e dar uma passadinha lá Que eu estou sorteando uma key daquele jogo, beleza? Deixa para ir lá no fim, é só no fim E também que eu vou começar uma série de Assassin's Creed Origins, beleza galera? Então se você gosta, deixe aí nos comentários se você tem interesse em estar assistindo Que daí eu vou saber, beleza? Então comentem, ah grava sim, sei lá, não, não grava não Ou sei lá, mas a ideia é gravar, tá galera? Bom, era só isso mesmo Ah, enfim, estamos aqui galera no nosso, na nossa plantação de abóbora Que eu falei para vocês que ia mostrar no outro vídeo Acabei não mostrando, né? Acabei indo para lá que eu ia continuar mostrando as coisas Mas vou mostrar essa plantação de abóbora Mas antes... Eu não estou entendendo esse cavalo Eu não estou entendendo esse cavalo não Não estou entendendo esse cavalo, não Não estou entendendo esse cavalo, não Eu vou mostrar para vocês aqui como que colhe várias canas de açúcar automaticamente Tchá! Funciona, hein? Funciona, mas não vou pegar não, porque não tem cap Bom, vamos descer aqui na plantação de abóbora Isso aqui é uma grande plantação de abóbora Fizemos até um laguinho artificial Aqui ó, que laguinho, que bonitinho Aí você pergunta, eu não estou vendo essa água, Lucas Você ainda não está vendo essa cachoeira aqui? Porque está terra, vai tudo bem, né? De algum lugar deve estar aparecendo aí E é isso aí Bom, vamos ver o que tem aqui nesse baú Olha, tem alguns... Ah não, eu estou de armadura de diamante Olha, enderpearl Legal, galera Então, essa aqui é basicamente a nossa plantação de abóbora Ok, vamos... Vamos sair aqui E vamos seguindo a plantação de árvores Eita, nós Eu acho que vão ser três vídeos Eu não sei se eu vou mostrar tudo aqui Nesse vídeo ainda O que tem para mostrar Porque tem algumas construções No... No ender Como fala lá? No inferno Tem o nome, cara Tem o nome que não é inferno Eles não falam inferno É... Sei lá, cara Lá no inferno, galera Onde você passa naquele portal lá Tem algumas construções bem legais Que a gente fez lá Então... E eu queria estar mostrando para vocês Se não me engano tem coisa para cá também, hein? Não, não tem não Bom, a gente fez até um caminhozinho aqui Para... Para a próxima vila, né? Que a gente construiu Não sei se está completo Esse caminhozinho, né? Vamos ver Ah, tá uma escadaria boa ali Tá uma escadaria boa Que é cagada Cagadinha São algumas cagadinhas Esse mapa aqui A gente construiu Como vocês podem estar vendo lá em cima Várias e várias Todas, galera Para a gente se encontrar, né? Como a gente construiu uma coisa Uma coisa longe da outra A gente fez várias Várias... Várias torres para se identificar Beleza? Bom, vamos lá Temos uma ponte Olha essa ponte, galera Eu jurava que tinha uma Que fazia segurando essa ponte Mas não tem, galera Essa ponte aqui Não tem nada segurando ela Olha isso Meu Deus, velho Tipo, ela está flutuando É Harry Potter Mas nós construímos ela Para estar facilitando aqui A atravessar Para aproximar Para o próximo vilarejo Beleza? Aqui continua Entradinha Não concluímos Está tudo pela metade Olha, velho Que... Que torre é aquela? Meu Deus Bom, chegamos, galera Chegamos aqui Para o nosso Próximo vilarejo Hoje eu quero mostrar Uma construção muito legal Para vocês Para só tentar Desse lado Está tudo Nossa, cara Olha isso Tem esse castelo, mano Que da hora Mas antes Vamos ver aqui Isso aqui era para ser Uma... Uma farm de village Como vocês podem ver Então, está tudo Nossa, cara Que da hora, velho Eu tinha até esquecido Que essas paradas aqui, velho Mano, muito legal, velho Deve ter até buco Jumento Bucco e jumento É não uma coisa? Deve ser Ahn... Legal, cara Cavalo Mano, olha o tanto de cavalo Que a gente tinha Nossa, que maneiro, velho Muito cavalo Top Top, top Temos casas de miltons aqui, né? Porque é esse... Nossa, olha lá, galera Mais cavalos Surreal, cara O tanto de cavalo Que a gente tinha nesse mapa Caraca Se liga Dá um... Aquele cavalo é mó bonitão Nossa, aquele cavalo é bonitão E a gente não tem ele Cadê a cela? Eita, calma aí Nossa, galera Tem um cavalo bonitão ali E não está guardado, velho Vamos capturar aquele cavalo Sério Apesar que eu não vou jogar Mais esse mapa Provavelmente Eu acho que não Mas, mesmo assim Calma aí, cavalinho Ahn... Beleza Aguenta aí Que eu vou voltar com você Porque você é rápido Vai com aquele outro é lento Vamos ali capturar Aquele cavalo, galera A gente tem que clicar Com o botão direito Aqui em cima dele Opa Subi Opa, subi Agora foi, hein? Ih, ele não me quis Tem que tomar, galera Olha o ponto de cavalo ali Aí, consegui Beleza Vambora Eu tinha cavalo Se eu não me engano Eu tinha uns cavalos De... De osso Ou não era nesse... Ah, não Acho que não era nesse mapa, não Aqui, galera Era pra ser uma farm de... Era ou é? Uma farm de... De iron Mas como vocês podem ver Parece que não está funcionando Tem muita coisa que não está funcionando Nesse mapa aqui Essa é uma delas Bom, deixa eu ver se tem mais alguma construção pra cá Mano Na verdade Isso aqui era uma place Que tinha muitos cavalos mesmo Olha isso, galera O tanto de cavalo que tem aqui nessa área Olha isso Incrível Eu acho que é até por isso que a gente fez umas torres, não Porque... Ah A nossa base principal era lá Aí se a gente precisasse de cavalo Ou Diversos tipos de cavalo A gente acabava Vindo Pra cá, né Que é bem legal Nossa, tem plantação de cenoura Eita, nossa Sorry Plantação de cenoura Batata Cenoura Trigo Mano, muito legal Essa... Esse vilarejo Muito legal mesmo Deixa eu só ver aqui se tem um... Eu estou querendo achar a corda Bom, não tem corda aqui Galera Vamos lá pro castelo agora Vamos para o castelo Problema que ele tá de noite Não tem problema não Vamos ver como tá a segurança desse castelo A gente já testa Não fizemos nenhuma entradinha Acho que não Ai meu Deus Que susto Morre aí, cara Essa espada aqui é diamante Perrada Legal, tá voando Isso aqui eu não sei como Tem um baúzinho aqui Essa aqui é a entrada do castelo As torres do castelo Não tem nada em volta Vamos entrar dentro Vamos ver o que tem dentro Eu nem lembro quem foi Que construiu esse castelo Beleza Enfeitar Não foi eu Nunca fui de enfeitar Olha aqui Dá pra subir lá Na torre Que legal Vamos subir na torre do castelo Caraca A neva em cima do castelo Que bizarro Nossa, velho Que da hora Muito top, mano Aqui dá pra gente ficar Daqui de cima Tirando Cadê os inimigos Será que a gente mata Aquele Nossa senhora, velho Acertamos O esqueleto Da torre do castelo Nossa, morreu, velho Não Se liga Essa flecha Infinidade Força 5 Inquebrabilidade 3 Chama Impacto 2 Essa É o melhor Esse é o melhor Arco de flecha Que vocês vão ver Mentira Não sei Mas ele é muito forte Galera Vocês viram Aqui embaixo Provavelmente é um depósito Provavelmente não Eu já sabia que era um depósito Na verdade Tá meio esquisito O depósito aqui Mas Acho que estava em construção E São quartos Galera São três quartos Acho que era um meu Um do Augusto E outro do Caio Que é meu cunhado E meu sobrinho Não tem como subir Nessa torre Olha que hilário Velho Dá pra ver o vilarejo Do castelo Mano Esse mapa aqui é um top Mano Tô com saudade De jogar ele Legal pra caramba Legal Vamos ver o que tem Tinha aqui Tem uma caminha Pra dormir Cavalo que cai dentro Aqui era outro quarto Ai meu Deus Meu Deus Só tô fazendo cagada Aqui era outro quarto Quarto Tá enfeitado diferente Não é por nada não Mas perigoso pegar fogo Em tudo aqui Eu não sei O que tá acontecendo O que tá acontecendo Poxa Essa flecha tá bugada Pô pelo amor de Deus Não começa a pegar fogo Em tudo aqui não né No canal Não vou botar Com o tempo Beleza Esse aqui era outro quarto Deu merda ali né Esse quarto aqui já tem Como Nós Subirmos Pela torre Tem acesso Cara muito top Acho que tem uma varanda também Eita Temos uma varanda Aqui também E vamos para o último Galera Aquele Se não me engano Aquele de cima Lá é meu quarto Porque não tá enfeitado Olha que merda Os meninos Enfeitaram os deles E o meu não enfeitei Olha Todo pobre Também de melancia Cara Eu lembro de melancia Ah Tem uma mesinha aqui Vim Enfeitei sim Bonitinho E também tem uma varandinha aqui Que é pra gente Dar tira Olha o creeper lá galera Olha o creeper Nossa Velho Nossa Mano Olha onde a gente mata os bichos Os mob Por isso que tem que ter um castelo Mano Como que vai pegar essas Flechas que Ficam grudadas nos lugares Ah mano Ô mano Eu sou muito bom de vir Não é possível isso Que que é isso Beleza Vamos embora galera Já mostramos Essa parte também Agora Vou mostrar Realmente Vou mostrar Três partes Essa série Inclusive Se você não assistiu a primeira Vou deixar nos cards também A parte número 1 Que eu mostrei O início A casa principal E algumas outras coisas E também E agora Vou mostrar pra vocês Mais uma casa Tá galera Mais uma casa Bem legal E Daí ao finalizar o vídeo A gente volta no próximo Pra concluir As construções Do meu mapa Vanilla Se der tempo Senão não faz 4 vidros Galera Vamos pegar aqui Uma armadura Aqui ó Tem uma armadura De diamante Para colocar no nosso Cavalo Viemos aqui Na nossa casa principal Vamos colocar aqui Pra ver como fica Caraca Tá bonitão Agora sim Agora sim Bom Partindo daqui Vamos rumo Ao Cara O que eu chamaria Aqui De uma taberna Seria uma taberna Talvez Na verdade É uma outra base Que a gente construiu E mais uma mob trap Pra ver se funcionava A gente fez Várias mob Mobs traps Pra Pra ver Qual que era melhor Né galera E também É uma bem fraquinha Mas a casa Ficou bem Bonita Vocês vão ver Que a casa Ficou muito top Sério Aqui Eu só preciso Me Me localizar Porque essa É diferente Ela fica Para lá E não tem tipo Estrada Não tem nada Sabe Só foi uma A gente só construiu Na verdade Acho que eu construí Praticamente sozinha Essa parte Ali a Ali a nossa mob trap Que ficava na água Ok Acho que tem um negócio ali Parece até que foi feito Ah não Mas é bug Do chunk Foi bug Quando gerou o mapa O mapa de 2013 Galera Eu falei em outro vídeo Que era de 2014 Mas não Fui certinho Lá tinha um arquivo De 2013 É muito antigo E aqui ó galera Achei Encontrei Olha que casa bonita Essa é a casa Muito legal Deixa eu fechar Essas portas Aqui Ela está funcionando Legal Está escutando barulho De subir Olha Está funcionando Velho Tem bastante Está escutando Aqui Aqui é o que Aqui sai por este lado Que legal Empolga Empolgante Empolgante Agora Agora vamos subir Lá No segundo andar É Aqui é o lugar Da Da Aqui é onde funciona A mob trap Deixa eu ver se eu consigo Fazer Essa versão Está funcionando Eu não sei nem Para que Estou Esse negócio Aqui É galera Acho que Essa aqui Também Não está Funcionando Pelo jeito Se estivesse Funcionando Os bichos Ia caia aqui E eu Batia nele É Ai Que susto Eu tomei um susto Eita Tomei dano ainda Como que eu tomei dano Você é cara Você está longe Ai Tem um botãozinho Que eu empurro para cá Olha lá Viu Tem um botãozinho Que eu empurro para cá Mas eu não estou entendendo Porque não está caindo Vamos esperar um pouco Deixa eu ver o que tem aqui Galera Como é que é Galera Vamos subir lá Para ver Eu não sei O que está acontecendo Com as mob trap Como o mapa é antigo Ai Caraca Que susto Ai caraca Nossa Vai descer um creeper Que eu vou morrer Não Melhor não Galera Eu vou subir lá Não Esquece Não vou subir lá não Porque eu vou acabar morrendo Bom Enfim Que susto Cara Não está funcionando Como deveria Mas está aí E aqui tem uns quartos Alguns quartos Na verdade Aqui é mais um andar E a gente fez um bagulho Muito alto Muito legal E tem mais Aqui que é os quartos Tem um quarto aqui Olha que legal Os quartos estão bacanas E eu acho que tem outro quarto aqui Um quartinho pequeno Eita Parecia até gente Está bem pequeno Os quartinhos Mas está aí Está bonitinho Bom Beleza Então é isso aí galera 20 minutos de vídeo Eu vou finalizar mais Esse vídeo por aqui E a gente continua No terceiro Que vai ser o último Provavelmente Dessa série Olha cara Até que funcionava Na época Nossa Olha quanto Osso Até que funcionava Galera E provavelmente A gente continua No terceiro vídeo Que vai ser O último Episódio Dessa série Que eu vou estar Mostrando para vocês Do meu mapa Vanilla Beleza Deixa eu mostrar para vocês Onde que fica Os bichos Onde que era para ser Está caindo pouco Não sei por que Era para estar caindo Bastante A escada Para subir lá em cima Era aqui Que a gente É para eles Estarem Spawnando Deixa eu espirar em cima Deixa eu ver Como está Quem está A escada Aqui Olha Faltava recurso Galera A gente fazia De areia De terra Eita Nossa O barulho Bom galera Então é isso aí Pessoal Deixa eu só ver Aqui Eita Nossa Coisa boa Então é isso aí Galera Para o final De esse vídeo Por aqui Eu espero Que vocês Tenham gostado Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Até aqui Se você Se inscreva no canal Se você ainda Não for inscrito Avalie o vídeo E deixe em comentário Que eu vou estar lendo E responder Não se esqueça De passar nos vídeos Aqui que está Nos cards Que tem o vídeo Lá A primeira parte E também tem o vídeo Do sorteio Do Life's Field Do MMO Beleza galera Outra coisa também O link das minhas redes sociais Estão todas aí Na descrição Tem o Twitter Instagram Facebook A página do Facebook Do canal Você pode me adicionar No Facebook Pessoal também Para a gente estar conversando E o Discord Beleza galera Então é bastante coisa Essa aí Se você se interessar Sai clicando em tudo Beleza Então é isso aí Valeu e fui E aí Tchau, tchau